Música 38 é o lote, Dodge Journey, SXT 2009 2010, tá na tela? É pequena monta, olha aqui filha, é bonita a Journey, é o lote número 38, pequena monta O incremento é de 500 e 500, tá aí no detalhe pra você, tá lá, é o lote número 38, Journey, SXT 2009 2010 Eu tenho uma oferta de 23 mil reais a oferta por enquanto O Hélio Batista falou, não esquece da nossa moqueca capixaba, é boa hein, moqueca capixaba do Hélio 23, eu tenho 23 oferta por enquanto, Lung de São Paulo mandando, 23 mil reais eu tenho na Journey 23 oferta, não mais, 23 e 500, 23 e 500 eu tenho do CVI automóveis de brotas 23 e 500 eu tenho de oferta, 23 e 500 eu tenho e vou vender, dole uma 23 e 500 eu tenho de oferta, 500 e se não mais eu vou vender e 4, 24 e 500 24 e 500 dole uma, pequena monta, 24 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e vou vender, dole duas e 24 mil e 500 reais de brotas E ninguém mais, é venda Lote número 39, tá na tela? É o novo Space Fox 15 e 15, olha que filé, tá bonito o Space Fox, tá lá? Eu tenho uma oferta de 19 mil e 500 reais de oferta por enquanto, que ainda mais, diz o namoio Desculpa, quanto você vendeu, 38? O lote de 38? Sim Nada mais, nada menos que 24 mil e 500 reais É muito bom 39 é o Space Fox 15 e 15, 21 mil reais eu tenho do Rafonto de Campinas e 500, 21 e 500 eu tenho de resenha de Rio de Janeiro, 22 mil, 22 emojis das cruzes, 22 eu tenho 22 Oferta de oferta por enquanto, 22 eu tenho por enquanto na Space Fox e vou vender, dole uma e 500, 22 e 500 dole uma, eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dole duas e 23, 23 e 500 dole uma, é o Lion do Pedra do Anta, dole uma, 23 e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender, dole quatro, 24 mil reais dole uma, dole quatro Não, dole quatro É dole uma, dole duas e venda É 24 Dole quatro Dole uma? É, tá propaganda enganada Você entendeu errado Dole duas, dependendo da situação, e 24 mil, se ninguém mais, é venda, 24 mil Essa é 10 hein, é cabine dupla meu, é 15 e 15, é algo, gasolina, gasolina, algo, sinistro, pequena monta, recuperar de roubo e furto, e o chassi é remarcado, eu tenho 39 mil, incremento de 500 e 500, 39 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? 39 mil eu tenho, alô Mogi, 39 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 39 e 500 eu tenho, 39 e 500 a oferta, Japa WKR Já falou, quem pode ser esse WKR, quem pode ser esse WKR? WKR, hein 39 e 40 mil, 40, 40, 40 eu tenho, Gádio de Santo André, 40, chassi remarcado, 40 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, sinistro, pequena monta E um salve pro Alex 1, Alex 1, salve, Alex 1, salve Alex 1, 40 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 40 eu tenho, 40 eu tenho oferta, essa é 10, 15 e 15, leilão, flex, sinistro, pequena monta, recuperar de roubo e furto, chassi remarcado, 41 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais? É o alemão, é o alemão, mora de Cuiabá, meu, 41 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 41 eu tenho, 41 oferta por enquanto e vou vender, dou-lhe uma 41 mil e 500 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 42 eu tenho e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe uma, 42 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e 42 mil reais E se não mais É venda Tá no funk hoje, meu Tem que balançar porque senão eu durmo Do lote 44 ao 64 Banco Daicoval Vendendo Pra você, meu amigo Alô Alexandre Verreira Um grande abraço Tá todo mundo aí, Alexandre Bom dia, quase meio dia O cara fala bom dia Bom dia pra você que acordou agora Né, Alexandre 11 e 18 É 11 e 18, meu amigo Quem sabe faz ao vivo Kia Sportage 1010 de leilão É Banco Daicoval É sinistro Haverá um acréscimo de logística Que será falado lote a lote Eu tenho 600 reais De logística por conta de quem comprar Sinistro 14 mil e 200 Eu tenho de oferta 14,2 e 4 14,4 e 4 14,4 e 4 Tá dominado Tá tudo dominado E vou vender E vou vender Dole uma 14,4 e 4 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 14,4 e 6,2 e 8 15 mil 15 mil reais Eu tenho e vou vender Dole uma 15,15 De oferta De oferta Por enquanto Dá dole uma 15 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 200 Dole uma 15,204 Dole uma 15,004 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 15,4 É venda A 72 Olode Mitsubishi Lancer 2,0 GT 14,15 Tá na tela O incremento também É de 500 e 500 Eu tenho uma oferta Do Iris Camargo 32 mil reais De oferta E 500 32 e 500 Eu tenho de oferta Por enquanto 32 e 500 É o Marcos Felipe E três 33 mil reais Eu tenho por enquanto 33 33 33 33 33 eu tenho E vou vender Dole uma 33 mil reais De oferta Por enquanto Do 33 E se não mais Eu vou vender Dole duas Dá o dole uma Primeiro É Que não foi Dá dole uma Isso 33 eu tenho Dole duas E 33 mil reais E ninguém mais É venda Bom dia Acabei de acordar 73 O Lodge Toyota Hilux 4 por 4 Cabine dupla 13 13 13 13 13 Tá na tela Eu tenho uma oferta De 33 É o número Hoje hein 33 eu tenho E 500 34 mil 34 mil reais É de Black River 34 mil Eu tenho por enquanto E 500 34 e 500 34 e 500 Eu tenho no Remo 34 e 500 Eu tenho Do Loreto De São Paulo 34 e 500 Eu tenho Não mais Quem dá 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 mais É o lote 30 e 73 Hilux Cabine dupla 4x4 13 e 13 35 mil reais Eu tenho por enquanto 35 35 mil reais Eu tenho por enquanto É o grande de São José do Rio Preto Rê Vinhentos 35.500 eu tenho 35.500 é do Loreto 35.500 reais de oferta por enquanto quem dá mais 35.500 eu tenho 35.500 eu tenho de oferta por enquanto 35.500 reais de oferta por enquanto não mais, é o Loreto e 6.36 eu tenho de Black River 36.000 reais eu tenho por enquanto é o Grecoi de Black River 36 mil reais eu tenho Quem dá mais? Falou tijolo 36 eu tenho 36 mil reais Eu tenho oferta por enquanto 36 mil reais eu tenho E quem dá mais? Quem dá mais? Em Santo André 12 horas Em Santo André E 500 36 e 500 eu tenho do Loreto 36 e 500 eu tenho oferta por enquanto 36 mil e 500 reais Eu tenho oferta por enquanto mesa 36 e 500 eu tenho no Remo 36 e 500 Autorizou eu vendo 36 e 500 eu tenho de oferta por enquanto Eu vou vender E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e 36 mil e 500 reais E ninguém mais 36 e 500 É venda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lote 82 Fórmica 2009 10 é leilão 5 mil e 600 5 mil e 600 eu tenho de oferta por enquanto 6 mil 6 mil reais eu tenho 6 e 2 e 4 6 e 400 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 6 e 4 eu tenho E se não mais estou pegando o contigional Dô-lhe uma 6 e 8 eu tenho e vou vender Dô-lhe uma 6 e 8 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e 6 mil e 800 12 mil e 800 é venda Que mundo pequenininho Lote 85 e leilão A journey blindada É A journey blindada Portaria 94 do letra É Não pode esquecer da portaria número 94 Vamos lá 11 mil e 800 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 12 mil 12 mil reais a oferta E 200 12 e 4 eu tenho 12 e 400 é oferta E 600 também 12 mil e 6 a oferta Blindada A journey 12 e 8 12 e 800 é oferta por enquanto Não mais 12 e 8 a oferta 12 e 8 13 mil 13 mil reais eu tenho 13 e 13 e 13 e 13 eu tenho E vou vender Dô-lhe uma 13 mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e 200 Uma 13 mil e 200 eu tenho Por enquanto a maior oferta é de Curitiba 13 e 200 eu tenho E 4 13 e 4 eu tenho Dô-lhe uma 13 e 4 eu tenho oferta do Cacá De São Paulo E se não mais eu vou vender E 6 eu tenho de Curitiba Dô-lhe uma 13 e 600 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e 13 mil e 600 reais É venda Lote 106 High Lux SW Ah meu SW É uma SW 4 2 mil e 9 É recuperar de roubo e furto É gasolina Presta atenção É gasolina 33 mil reais Oferta por enquanto Não mais 33 eu tenho 33 33 É o médico É o médico E vou vender 33 e 500 Dô-lhe uma 33 e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dô-lhe duas e 33 e 500 reais É venda Dô-lhe uma Vé-me Dô-lhe uma 3 5 6 6 7 9 11